o avante palestra seja todos bem-vindos família a mais um vídeo do canal é o segundo vídeo de hoje tem duas informações importantes do mercado da bola uma possível saída aí do Rafael Veiga e também quero falar sobre a possível contratação do Paulinho atacante Paulinho do baile Leverkusen fechou então fica aí comigo até o final do vídeo para entender todas as notícias já se inscreva no canal se você for novo eu sou o Jeffão e trago notícias diariamente do Verdão seja muito bem-vindo vamos lá o Rafael Veiga informação que tem é importante é que ele tá sendo especulado por clubes europeus tá a tendência é que o Rafael Veiga receba novas ofertas do futebol europeu o velho continente está de olho no Rafael Veiga família inclusive ele já foi ventilado fora do Palmeiras algumas vezes e agora chegou mais um clube interessado Lembrando que algumas semanas anos atrás o Galatasaray da Turquia foi o time aí que mais se aproximou do jogador e agora o Monza rapaziada nome de nome de carro na verdade né o Monza que conseguiu aí o acesso a série A do futebol italiano também tem interesse na contratação do meio atacante Rafael Veiga tá lembrando que a Leila jogadora Pereira já ficou nervosa já brava porque o time europeu lá os clubes europeus eles começam a assiliar o jogador não chegam nos clubes brasileiros para falar a verdade torcida eles estão cagando e andando para o curso aqui no Brasil né os clubes europeus eles já eles se acham acima da média acima da lei e eles chegam para aliciar jogadores porque todo jogador aqui no Brasil a maioria tem grande sonho de jogar no futebol europeu então eles sabem dos sonhos aí dos jogadores brasileiros e já vem já vem no na orelha do jogador dos seus empresários e aí a Leila Pereira ficou brava já falou inclusive que não adianta aliciar jogador que não adianta abrir conversas com jogador e empresário porque quem manda ali no Palmeiras é o clube é a diretoria e já estipulou inclusive um valor para começar a abrir conversas com negociação Rafael pelo Rafael Veiga que é na casa dos 10 milhões de euros que aqui no Brasil é equivalente aí a cerca de 51 a 52 milhões de reais isso é esse é o valor mínimo para abrir negociações pelo Rafael Veiga abaixo desse valor o Palmeiras descarta a opção de negociar o meio atacante beleza então informação do Rafael Veiga é essa o clube chamado Monza do futebol italiano recentemente subiu para a Série A está interessado também no Rafael Veiga e se junta agora ao Galatasaray da Turquia beleza qual é a sua opinião familiar vende Veiga por 50 milhões de reais ou na sua opinião deveríamos segurar o jogador até pelo menos a próxima temporada comenta aqui embaixo na minha opinião devemos segurar sim família é um bom jogador é um bom meio atacante para o Palmeiras tem história aqui no clube e já vamos perder o Gustavo Scarpa se perder as duas espinhas dorsal aí do nosso meio-campo do nosso ataque vai ser muito difícil a gente conseguir aí readaptar os novos jogadores então perdeu um saiu Scarpa Bruno Tabata tá aí já pode segurar o Veiga fazer o Bruno Tabata aí conseguir se adaptar uma boa boa dinâmica ali no meio-campo né entre Veiga e o Bruno Tabata Dudu e o Rony rústico também para depois na próxima temporada a gente vê essa possibilidade aí se o Veiga quiser também deixar o clube a gente tá vendendo o atleta beleza tamo junto bom família agora quero falar aqui sobre o atacante Paulinho beiradas de campo passagens pelo Vasco da Gama vendida ao futebol europeu by Leverkusen o Paulinho aí é um bom jogador recentemente especulado no Verdão já e o Bruno Vicari aí um dos jornalistas lá do canais ESPN está inclusive ali fazendo a reportagem no Allianz Parque em volta do jogo da Libertadores de amanhã o Bruno Vicari acabou falando inclusive que perguntou para alguém lá de dentro do Palmeiras a possibilidade de contratar o atacante Paulinho do Bayern Leverkusen uma ação que teve aí é que o cara despistou mas também não negou o interesse do Palmeiras em ao afirmar que todo bom jogador Palmeiras tem interesse sim mas também que valoriza muito nosso elenco se o cara falou isso é porque o Paulinho também está no radar do Palmeiras família vai contratar aí já é outros 500 já é uma outra situação mas se nenhum momento ele negou que não tem interesse é porque tem alguma coisa ali família se vai contratar já não sabemos mas sabemos que o Palmeiras tem interesse no Paulinho mas o Bayern Leverkusen já colocou o jogador inclusive à venda porque sabemos que o Paulinho já deixou claro que não quer permanecer lá no Bayern Leverkusen beleza família Qual é a sua opinião o atacante Paulinho 25 milhões de reais 27 seria um bom reforço para o Palmeiras chegar negociando com o jogador já que perdemos inclusive aí o Gabriel Verón foi vendido eu acho que o Paulinho é uma boa opção e é muito bom jogador beleza tamo junto família um grande abraço avante palestra avante Palmeiras jogador 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 O que é o que é o que é?